E aí galera, tudo bem? Eu sou carioca e eu sou a Kaysara. E galera, no vídeo de hoje vai ser uma receitinha deliciosa que eu acordei inspirado hoje, eu nunca fiz e vai ficar uma delícia, eu tenho certeza. Arrasou! Então galera, antes que eu me esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, segue a gente no Instagram que vai ficar aqui passando e bora lá pro vídeo! Vai seguindo galera! Kaysara, vem mostrar os ingredientes pra galera. Cheguei! Queijo mussarela, cebola, tomate, isso aqui eu sempre esqueço o nome, cheiro verde e coentro, creme de leite, milho, requeijão da catupiry, que é o melhor que tem, batata palha, água do frango que a gente já cozinhou, mostra aqui Kaysara. Ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês. E já está desfiado o franguinho. Quantos peitos tem aí? Tem um peito, mas deixa eu falar, aqui dentro desse frango a gente colocou já o tempero, por isso que ele está... Ah, já está temperadinho, por isso que a água está nessa cor também. Está dessa cor, porque a gente colocou o quitano, mais colorau e sal pra cozinhar ali junto. E isso vai ser receita, Kaysara? Vai ser um fricassê de frango, não sei se existe de outro sabor que eu vi na internet e vou tentar reproduzir aqui pra vocês, espero que fique gostoso. É, porque esse vai ser a primeira vez mesmo que a gente vai fazer, né? É a primeira vez que eu vou fazer, primeiro, ó. Então, vai seguindo, galera. Vou botar um azeitinho aqui, ó. Já começa a receita com... Já bota de uma azeite aqui pra fritar legal, mas bota bem. Nesse que é a forma, há bastante, né? Uhum. Bota bem. Agora a gente vem como? Cebolinha. Cebolinha não, cebola. É. Mas já está bem quentinho, tá vendo? Porque a panela já estava pré-aquecida. Deixa eu baixar um pouquinho de fome aqui. Pensando? É, meu Deus. Deixa eu dar uma refogadinha. Cebola já douradinha. Douradinha, deu aquela refogada. Vou vir com o quê? Eu esqueci de falar, hein, galera, no começo do vídeo. Ah, é? Dois dentinhos de alho. Dois ou três dentinhos de alho. Eu botei três. Eu amo alho. E a caixinha também. Ah, um alho e cebola faz toda a diferença também, né? Aí dá aquela misturadinha aqui, ó. Vai lhe quinha. Rápido e fatal. Nossa, velho. Eu não canto te falar. O cheiro de cebola com alho me conquista, mano. Né? É um cheiro gostoso. Um cheiro maravilhoso. Fica pela casa toda, né? Pô, muito bom, cara. Tem gente que não gosta não, nem de cebola, nem de alho. Só lamento pra vocês que não gostam de cebola e alho. Olha aí, Caixara. Tá ali. Eu vou vir como agora? Vou vir com tomate. Aqui, ó. Joga o tomatinho sem pera e sem dó. Gente, aí tem dois tomates picados. Mô, joga tudo. Dois tomates picados. Vou jogar. Dois tomates picados tem aqui, tá, gente? Gente, pra falar pra vocês. E são tomates... É, meio... De média pra grande, né? E quem picou esse aqui foi a Caixara, galera. Não foi eu não. Aí eu nem vi quando você botou. Foi, foram dois tomates. Dois tomatinhos? Isso. Médios. É, quase grande. Agora, galera, eu vou deixar aqui o tomate daquela cozinhadinha de leve. Pra vocês verem como é que vai ficar, tá? Quando eu voltar, vai estar já o tomate aqui na mágica. Deixa eu mostrar aqui pra vocês quem já tá jantando, porque tá demorando muito, gente. Como a gente tá gravando, aí a comida sempre demora um pouquinho mais. Ele já tava com fome, né, filha? Oi, galera. Eu tô juntando. A gente já deu a jantinha pra ele, porque demora muito. Aí vai e grava, né, mocota, teiga, essas coisas, tadinho. Aí, você tá ficando tarde. Mãe, tô com fome, mãe, tô com fome. É, eu tô com a... Mamãe, tô com a barriga murcha. Aqui, Caixara. Mostra aqui pra galera. Tá vendo? O tomate tem que ficar assim, meio molinho. Tá vendo, galera? Nessa consistência aqui, ó. Tá vendo? Meio... Meio murcho, né? É, já cozido, né? Meio cozidinho. Isso, garoto. Desperta. Agora você vem com o quê? Frango. Mostra o franguinho desfiado. Cara, eu rendeu esse frango aí, hein? Já joga ele aqui, ó, filha. Não, já também vai transbordar. Bom, acho que é melhor não jogar tudo, não. Aqui, ó. Tá bom, assim? Joga pra... É. Acho que tá bom. Eu tô com medo de transbordar na... Na pedideira, né? É. Galera, lembrando que é a primeira vez que eu tô fazendo, hein? É, essa é a primeira... É a primeira vez que eu tô fazendo. Nunca fiz, não. Não, esse aqui não. E eu nunca fiz e nem... Nunca comi fricassia de frango, acredita? Já comi alguma coisa? Eu nunca comi também, não. Nunca vi, nem comi, nem... Não, só falar. Agora eu vim aqui, ó. Esse negocinho aqui, ó. Pra dar cor. Que gosto, né? Isso aqui tá um gosto do caramba. Dá mesmo, né? Não, mas tudo isso não. O que eu tô muito aqui tá bom já. Tá bom, hein? Já tá bom. Ah, que eu uso... Eu amo isso aí, então eu gosto de colocar bastante. Eu gosto também, só que a idade tem muito. Já fica até bonito. Fica mesmo, nossa. Tá achando que eu vou botar um pouco mais frango? O que você acha? Ah, pode pôr, amor. Eu só fiquei com medo de transbordar, entendeu? Mas se você acha que dá pra colocar mais um pouquinho de frango... Acho que eu vou botar mais um pouquinho de frango. Então bota aí, rapaz. Ah, tá. Melhor não colocar muito, porque aquela forminha é pequena, hein? Sem problema, deixa ela transbordar. Que isso? Não, se não coloca na... A gente passa pra outra, né? Que isso. Vou botar até mais um pouquinho de mato. Não é mato, é. Cheiro verde coentro. É mato, né mato? Não deixa até mato. É, não deixa de ser. Olha isso, né? Esse cheiro verde coentro tem um cheiro gostoso demais. Caramba. Ah, mô, pega aquele outro negocinho ali, ó. Pra você mexer. Eu acho melhor. O quê? Aquele lá de pegar a pinça. Esse aqui? É, esse também é pra mexer, pô. Ah, eu acho melhor que você consegue pegar tudo, entendeu? Eu acho melhor que você consegue pegar tudo, entendeu? Eu acho melhor que dá pra fumar com isso e com você. Esse aqui é melhor pra mexer. Olha lá, tá vendo? Você vai pegando lá do fundo. Caramba. Que coisa maravilhosa. Que magnífico. Bom, pra eu te falar, sem zoeira agora. Tem como tem. Ajuda pra caramba, tá? Deixa eu pegar aqui o tom. Acho que eu pego. Eu pego com a minha pinça. Ah, tá vendo? Mas, então, o que eu tava falando sem zoeira. É muito boa lá. É? Eu achei. Realmente, cara. Isso aqui foi uma aquisição boa que tu comprou lá. Caraca, você comprou isso aqui, Caixara? Essa pinça aqui. Foi 15 reais. 14,99. Muito barata. Essa foi barata. Tem vídeo no canal comprando ela? Tem, lá da... Foi na Tite que eu comprei. Ah, então já vê aí, galera. Vídeo da Tite comprando uns negocinhos lá. A gente comprou mais coisa, não comprou? Foi, eu comprei um monte de coisa lá. Pote, um monte de coisinha. Ó, Caixara, tá aqui o nosso franguinho, certo? Certo. Deixa ele aqui, ó. E eu vou desligar. Por quê? O que eu vou fazer agora? Não sei. Eu vou fazer o creme de milho que vai incorporar aqui no frango. Gostou? Gostei. Então vamos fazer o linguetificador. Bora. Aqui, Caixara, vem cá. Aqui é o caldinho do frango que a gente cozinhou, né? Isso, certinho. Certinho, a gente vem e joga aqui. Por quê esse caldinho? Vai dar um gostinho a mais, né? Ele já tem... Já dá um gostinho de frango, já tá com temperinho, entendeu? Isso, garanto, tem milho. Aí você vem com o quê? Milhinho. Gosta de milho, Caixara? Gosta. Eu amo milho, tá? Eu não gosto muito de ervilha, mas milho... E sorvete de milho. E eu, hein? Milho. Milho. De onde que a gente viu o negócio do sorvete de milho? Viu na novela. O garotinho pediu pedir sorvete, qualquer coisa ele pediu de milho. Ai, eu quero sorvete de milho. Até o Vinícius fala, né? Milho. Aí pegou esse milho. Mas tem gente que ama sorvete de milho, né? É. E a gente não gosta. Mas a gente nunca viu uma criança pedindo sorvete de milho. Pô, podia sorvete de milho. Milho. Aí vem... Aí vem... Aí vem aqui, Caixara. Foca na recente. Vem aqui no creme de leite. E joga ali o creme de leite. E aqui já foi o quê? O caldo, o milho e o creme de leite. Certo? Certa. Certíssimo. Aí, uma caixinha inteira. Pronto. Foi. E agora, vamos botar o quê? O requeijão para o quê? Aquela cremosidade fatálica. Não gosto, não. Você não gosta de requeijão? Não gosto. Tu sabe que eu não gosto. Não, não. Você vai gostar desse aqui, Ney. Pode ficar tranquila, meu amor. Ó. Jogou. Pode jogar mesmo. Joga mesmo. Sem dó. Pote todo. E já botarmos aqui o caldo, o milho, o requeijão e o creme de leite. Joga aqui, galera. Agora, o que a gente vai fazer? Vai jogar no frango. Já tá aqui o fogo ligado. Só confirmar. Tá. E joga ele aqui, ó. Aí, Caixada. Olha o cremezinho. E nem precisa bater muito também, né, amor? Não precisa bater muito não. Qual que é? Um minuto? Dois minutos? Batendo só, né? Nem. Um minutinho, Batendo. Coisa rápida. Será que tá certo? Eu acho que tá. Eu acho que tá. Aí. Tomara que dê certo, hein, Caixada. É, esse negócio de fazer receita assim. É, foi a primeira vez que eu tô fazendo. Vamos ver como é que vai ficar. Ah, não. Mas eu acho que vai dar certo, sim. Parece que é leite, né? É, mas tá bem cremoso. Tá bem cremoso. É, você que gosta. Eu também gosto, mas você gosta até mais, né, mano? Eu gosto. De comida assim, né, bem... Olha, gente. Agora, deixa ele aqui, ó. Misturou. Vou jogar o sal pra provar, né? Tá muito branco, eu acho. Não tá? Não. É, tá que nem no negócio lá que a gente tinha visto. Coloquei um colorau pra dar uma corzinha, né, galera? Que eu tô achando meio branquelo. Mas eu acho que é assim mesmo. Pelo que a gente tinha visto, tá igualzinho. Tá? Lógico. É que eu gosto das coisas mais vermelhinhas também. É, tá acostumado. Tá tipo molho branco isso aí. Eu acho que tá bem bonita. Tá? Tá gostando? Tá ficando legal no vídeo aí? Tá, tá bem bonito no vídeo. Tá bom. E o cheiro? Pô, tá gostosão também. O cheiro tá bom, né? Uhum. Aí faz o que agora? Deixa aí? Tem que deixar ferver ou não? Agora deixa ferver aqui. Deixa ferver um pouquinho pra pegar uma consistência. Aquelas consistências mais consistentadas. Quê? Consistência mais consistentada. Gostou? Sem tricote. Deixa eu provar o sal. Deixa eu ver se o sal tá bom. Sem sal nenhum. Tem que botar um salzinho, tá? É, o bom é que é a hora de acertar o sal, né? Lembra nos temperos de vocês verem aí o que vocês querem colocar, tá bom? Eu já botei os meus aqui, chimichurri, né pessoal? É, cada um bota o que quer, né? Dá pra... A gente tem uma base da receita e o restante a gente vai... Tem cada seu frango, vai temperando seu frango de jeito que você quiser, porque é... Cada um gosta do teu tempero, né? É. Então, vou deixar aqui cozinhando um pouquinho pra pegar os sabores. Vou deixar aqui, ó. Nossa, mas tá tão bonito. Você tá falando que não tem nada de branco. Ele tá bem bonito no vídeo. Tá parecendo um molho branco mesmo. Tá bom. Tudo que falou tá falado, filho. Vou deixar ele aqui cozinhando pra pegar bem os sabores. E quando estiver prontinho eu volto com vocês. Certo, Gessara? Certo. Valeu. Olha a cremosidade que tá isso. Nossa, tá muito cremoso. Super, gente. Meu Deus do céu. Gente, vou falar pra vocês. Eu experimentei pra ver se tava bom de sal. Tá uma delícia. Tá vendo? Filha da mãe. Você é terrível. Tomara que dê certo. Vamos ver, né? Nossa. Tá pesado, ó. Lógico. Ah, tá. Até parece que você não, né? Vai sobrar. Não vai dar pra botar na... Não vai dar pra fazer valer pra tu. Não vai dar pra tu. É, mas... Deixa eu botar pra cá. Ai, agora, meu Deus do céu. Pera aí, gente. Pera aí, deixa eu ajudar aqui, ó. Vai conseguir? Vamos ver. Ai, Jesus. Quer virar? Não, vai pegar... Vai virar assim? Vai virar assim. Então vai. Vou ficar aí que eu vou pegando assim. Não, vai. Vai na fé aí. Toma. Ai. Eu tenho medo, gente, que ele é muito desastrado. Ai, eu sou meu. Mas acho que faz aqui... Foi tudo. Ai, deu. Deu, 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 deu. Deu, 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 deu. Deu, 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 deu. Vai, achando que é pequenininho, ó. Aí, deixa eu... Cope. Ficou lindo. Ficou bonito mesmo. Ficou certinho. Continua de pôr. Olha aqui a altura dela. Tá show. Deixa eu mostrar desse lado aqui, ó. Pera aí, que tá ali, tá contra a luz. Aqui, ó. Olha, gente. Ficou a forma certinho. Certinho. Pô, a gente tá bom de olho, né? A quantidade certa. Eita, é. E agora é a parte o quê? Chata. Chatona. Essa parte aqui eu não gosto. Por quê? Porque vai isso aqui, ó. Eu odeio isso aqui, ó. Queijo. Pra dar gratinada, né, amor? Eu tô passando, passando aquela sapecada aqui, ó. Ai, que delícia. Gente do céu. Vai ficar ruim isso aqui, hein, quem sabe? É, eu acho que não vai ficar muito bom, não, hein? Não vai não, né? Ai, que droga. Mas, ó, tô falando sério. É pra falar. Se ficou ruim, é pra falar. Tá? Tá bom, mas... Eu já dei uma provinha ali, ficou tão gostoso. Vamos ver, vai sair do forno. Deixa eu explicar, galera. Aqui em cima, além do queijo, o que que ele vai também? Batata palha. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou botar a batata palha depois que sair do forno, depois daquela gratinada no queijo. Aí, se vocês quiserem a batata palha mais quentinha, não sei, bota junto também. Eu acho que dá fiato, não dá não, Caetano? É, porque lá fala que pode colocar, né? Você que sabe, né? Pode fazer... Eu vou botar depois, eu prefiro depois. Igual o estrogonofe, né? Isso. É, eu também quero ficar a crocância, né? Isso, garota. O que que você acha aqui? Tá bom de queijo ou quer que eu põe massa? Não, acho que tá bom. Bom? Tá bom, show. Então agora vamos para... Forno. Forno, tem que ligar, né? É, você não... Ah, esquecemos de ligar antes. Mas já deixa pré-aquecido, tá, gente? É, já deixa pré-aquecido, a gente esqueceu. É. Bora pro forno. Ai, já deu até uma derretidinha. É, porque tá quentinho, né? Tá bonito, Caetano. Tá lindo, tá lindo. Tá bonito. Agora... Foi mais pra trás, amor. Deixando a beirinha, pô. Vem pra vir de batalha, mas não é legal, né? Eu, hein? Bora, só esperar, galera. Já a gente volta. Deixa eu mostrar aqui o queijinho. Tem um derretido, tá, né? Nossa, muito derretidinho. Tem um derretido e botar a batata palha agora, né? É. Pra dar a crocância no... Você vai colocar direto no prato? Não, não, põe aí pra ficar bonitão. O negócio é batata palha em cima. Sem dó, tá? Por favor. Um, batata todo. Ainda tem mais um pouquinho ali, se quiser. Deixa eu mostrar aqui, gente. Nossa, tá caindo tudo pra fora, né? Gente, mas é ruim, viu? Não quer que tu fala? Ornamentação. É péssimo, gente. Ó, vocês também tem várias partes aí, né? E tem um meio que tão bolo. Tão, pô. Tô espalhando. E aí, vai ou não vai? Vamos lá? Vamos ver se eu consigo. Dá pra mostrar o... Gente, tá bem cremoso. Queijinho, ó. Olha o queijinho. Tá tudo junto e misturado. Eu não tenho como mostrar muito a coisa. Bom. Ó o seu muito canto. Ó o que massa. Deixa eu ver aqui pertinho pra vocês verem. Ó o que massa. Ó o que massa. Ó o que massa. Ficou show de borra. A única coisa que eu acho é que poderia, eu poderia ter colocado um pouco menos de água. Então, porque na receita, depois que ele foi falar, que era 200ml, a gente tinha separado um monte, aí foi tirar, ficou um pouco líquido, né? Uhum. Mas você faz, eu vou deixar a receita direitinho, que é aí na sua casa, você faz com 200ml, tá gente? Mede aí direitinho, faz, vai dar certinho. Mas tá uma delícia. Mas, nossa, tá muito bom. Tá muito bom mesmo. Outra receita que é simples, rápida de fazer. O que demora mais é o peito de frango cozinhar, mas deixa na palha de pressão e nem demora tanto assim. Mas ficou uma delícia, galera. Faz na palha de vocês. Hum. Acrovado. Muito bom. Galera, finalizando mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tu gostou, Kaysara? Eu amei. Nossa, ficou gostoso. Ficou gostoso. Só que aí na receita vocês botam menos água pra ficar bem mais gostoso ainda. Gente, vou deixar aqui a receita passo a passo certinho. E vai ficar na descrição do vídeo. Então não tem erro, vai dar tudo certo de vocês, tá? Com certeza. Não quer que eu tenha nada errado, porque ficou gostoso também. Ficou muito bom. Então não queria que ficasse mais cremoso, mais cremoso. E deixa eu falar pra vocês, se vocês conhecem alguém que ama receitinha assim fácil, já compartilha o vídeo, tá gente? Que é muito importante pro canal compartilhar. Então bora compartilhar com a família, com os amigos, com todo mundo que vocês conhecem, tá? E antes que eu me esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho. Deixa o like. Segue a gente no Instagram que vai ficar aqui passando. E ó, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.